Estamos aqui em frente ao Centro Social Arquidiocesano. Eu converso agora com o Padre Emerson, ele que é o responsável pela dimensão sócio-transformadora da evangelização da Arquidiocese de Maringá. Essa dimensão sócio-transformadora que acabou de ser criada no último dia 22 de maio. O que significa isso, Padre Emerson? Toda a ação da Igreja, ela pretende anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E são várias as formas de fazermos esse anúncio. Um deles é o serviço da caridade, é o serviço aos mais pobres, aos mais necessitados. E desde a chegada de Dom Severino aqui na Arquidiocese, ele vem propondo que a Igreja de Maringá organize esse trabalho que já existe. Hoje nós temos na Arquidiocese de Maringá 25 instituições ligadas à Igreja Católica que atendem a população carente. A gente tem as pastorais sociais, que são 15, e cada uma já desenvolve ao longo do tempo da história nessa Arquidiocese essa evangelização por meio do serviço da caridade. Porém, agora, a criação dessa dimensão sócio-transformadora vem unir todos esses trabalhos de maneira que o serviço da caridade seja executado de forma organizada, transparente e com qualidade. Assim, a Igreja dá testemunho do Evangelho de Jesus Cristo no serviço e no cuidado dos que mais necessitam. Nós temos uma linda história de assistência social em todo o território da Arquidiocese de Maringá. Como o senhor disse, são várias entidades, né? Nós temos muitas entidades, algumas que são mais conhecidas, por exemplo, o albergue, o lar escola da criança e tantas outras. Elas são entidades católicas, mas agora a Arquidiocese cria uma instituição, um organismo que chama-se dimensão, essa dimensão sócio-transformadora para ser uma espécie de articuladora dessas entidades, mais ou menos isso? Isso. Dom Severino costuma chamar de um guarda-chuva, né? Onde abriga todas essas ações que já existem, já acontecem na Arquidiocese de Maringá. E ela tem esse propósito de fazer com que toda a Igreja tenha também um olhar carinhoso, especial para esse serviço da caridade. Nós chamamos de dimensão sócio-transformadora porque não é simplesmente fazer um auxílio emergencial, cuidar daquela necessidade básica, como dar uma cesta básica, significa transformar a vida das pessoas que são atendidas. Então, é muito mais do que uma ajuda, ela é uma dimensão da evangelização que transforma a vida das pessoas. Assim como Jesus, lá no seu tempo, ele curava os leprosos, alimentava os famintos, incluía as pessoas na sociedade, o serviço da Igreja também deve ser inclusivo e transformador. As pessoas não podem ser atendidas e amanhã precisar novamente da mesma situação, do mesmo atendimento. Elas precisam ter as suas vidas transformadas. E essa transformação se dá pelo amor com que as pessoas cuidam daqueles que estão precisando. Portanto, é um amor, mas um amor organizado. É uma caridade, mas uma caridade transformadora, que faz com que a realidade, com que a vida social seja melhor a partir do anúncio do Evangelho. Padre Emerson, a dimensão sócio-transformadora ainda não é uma personalidade jurídica, mas caminha para isso? É possível que sim. Nesse primeiro momento, o maior trabalho que vem sendo desenvolvido é de criar a unidade, fazer com que todas essas ações que já existem caminhem juntas. Mas, para que essa ação diocesana, arquidiocesana, possa ter uma efetividade maior, é possível que seja criada também uma personalidade jurídica que possa dar assessoramento a essas entidades, que possa, inclusive, criar um fundo arquidiocesano, que possa ajudar na manutenção, na sustentabilidade econômica das entidades e pastorais sociais. Então, são sonhos, são caminhos possíveis para o futuro. Por enquanto, demos o primeiro passo. estamos aí caminhando para uma unidade de toda a ação sócio-transformadora da arquidiocese. E os próximos passos a gente vai decidir juntos, como esse encontro do dia 22 promoveu ali a troca de experiências entre as pessoas que já trabalham nas instituições e nas pastorais sociais. Queremos também criar outros momentos de diálogos como esses. E se assim for do entendimento de todos, que devemos criar também uma personalidade jurídica que auxilie o trabalho das entidades e pastorais sociais, então chegará o momento em que também será criada essa personalidade. O senhor usou a palavra assessoria, consultoria, atendimento, ajuda, ajuda mútua. A personalidade jurídica no futuro não tiraria a autonomia das entidades. Elas continuam caminhando, mas a dimensão sócio-transformadora é um apoio. Perfeito. Não significa exatamente isso. Não significa tirar a autonomia, o trabalho que já vem sendo realizado. É uma... Se vir a existir essa instituição, essa personalidade jurídica, ela tem o único sentido de ser apoio, de assessorar, de ser um lugar onde essas instituições busquem auxílio nas suas necessidades. Cada instituição, elas também têm a sua personalidade jurídica e, portanto, elas têm a sua autonomia. A arquidiocese, ela não pode intervir na gestão diária das instituições. De forma alguma, essa nova instituição tiraria a autonomia das entidades, até porque elas têm também a sua personalidade jurídica própria, têm o seu conselho diretor, que conduz a entidade da sua própria forma, com seu próprio carisma. A ideia, se possível, de implementar uma nova personalidade jurídica arquidiocesana seria para dar esse assessoramento, uma vez que algumas das nossas instituições, pela precariedade, inclusive, de recursos para manutenção, não conseguem ter uma equipe técnica, uma equipe que possa auxiliar na organização institucional dessa entidade. Às vezes, carece de um sistema bem elaborado de informação que garanta a efetividade dos trabalhos. Então, a ideia, o sonho, é que a gente possa auxiliar as instituições e pastorais sociais e não intervir na gestão de cada instituição. Padre Emerson, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho à frente da Caritas também, que o senhor continua, né? À frente da Caritas. E agora, responsável pela dimensão sócio-transformadora da Arquidiocese de Maringá. Eu que agradeço, Everton, e faço questão também de frisar, ao encerrarmos essa nossa conversa, de que, embora eu esteja à frente dessa nova dimensão da Arquidiocese de Maringá, mas não sou sozinho. Nós temos uma equipe de nove pessoas que, junto comigo, fazem todo esse trabalho acontecer. Então, esse trabalho é compartilhado, tudo o que vem acontecendo e o que irá acontecer é pensado, promovido por uma equipe muito boa, uma equipe muito técnica também. Obrigado mais uma vez, parabéns. E você que se sente chamado a participar desse projeto, de tantos projetos assistenciais beneficentes aqui na Arquidiocese de Maringá, procure uma entidade social. Certamente você pode colaborar muito. Obrigado. 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 Obrigado.